Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Motorhome RS Brasil. Hoje vou mostrar para vocês este motorhome muito top, muito legal mesmo. Vale a pena você ficar no vídeo e ver até o final. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar, aí você já estará inscrito. Isso é muito importante aqui para a gente e também deixe um like aí no vídeo, isso também ajuda bastante o nosso canal, tá legal? E aí está o motorhome montado aí, uma Iveco, né, como vocês viram, Iveco muito bonita, motorhome 2004, né, o ano do veículo, o veículo aí pronto para viajar. Olha só no detalhe, esse painel traseiro também tem um step que o pessoal colocou nessa parte de fora, na lateral também um toldo cobrindo toda a lateral do veículo. Veículo com rodado duplo na traseira, né, como a gente pode observar e nessa lateral também muito top, tem janelas específicas para motorhome, iluminação nessa parte externa que quando você abre o toldo, né, você que gosta de acampar, tem aí uma possibilidade também, é um anexo bem grande, bem espaçoso também para a sua casa sobre rodas. O painel frontal do veículo, painel de Iveco, né, o painel original do veículo, ano 2004, realmente um motorhome muito bacana, motor a diesel rodado duplo na traseira e o legal que você pode dirigir este veículo com a sua CNHB, a mesma de carro, né. Então isso também é um fator aí bem importante, né, para você que está procurando um motorhome um pouco maior, mais espaçoso, né, como este aí que a gente está apresentando para vocês. O veículo está à venda, já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo, né, para este veículo aí, tem máquina de lavar roupa no matulha também, máquina de lavar roupa que o pessoal está usando bastante esse modelo, é um modelo mais compacto, 3kg, se não me engano, né, aí você pode já levar no seu motorhome, com certeza vai quebrar um galho aí para você. Na parte interna também, o veículo está muito bem cuidado, né, bancos bem confortáveis, como a gente pode visualizar, essa montagem foi feita pela veitura motorhome, então é um acabamento também diferenciado, né, neste veículo. Veículo aí, pronto para viajar, porta também específica para motorhome, não é de van, aquela de abrir, né, o pessoal fez toda essa carroceria nova, especialmente para o motorhome. Então, é um motorhome já pensado em todos os detalhes. A escada, então, onde dá acesso à casa, aí está o painel do veículo, bem inteiro mesmo, realmente está muito bem cuidado este veículo, ano 2004, né, ele está bem cuidadinho o veículo, muito bom mesmo, motor a diesel, rodado duplo na traseira, Iveco, né, o motor Iveco deste veículo. Olha só nos detalhes, os bancos muito bem cuidados também, bem confortáveis, cortinas também, tanto nas laterais como na frente do para-brisa e também na casa, para você ter mais privacidade também dentro dessa casa sobre rodas. CNHB, né, como já mencionei para vocês, que é bem interessante. E aí, a parte interna também, muitos armários aéreos, bastante espaço mesmo para você poder carregar as suas coisas, tanto o acabamento dos móveis, o estofamento também está bem inteirinho, bem íntegro, né, tem essa passagem também da cabine para a casa e o banco do carona giratório, como a gente pode ver no detalhe, que também é interessante, né, já mais uma pessoa pode sentar nessa posição no veículo. Lembrando a vocês que a gente não tem vínculo com os proprietários, a gente só traz os veículos, tenta trazer o máximo de informações possíveis aqui para vocês. Enquanto a gente vê a cozinha, uma cozinha também muito completa, tem essa bancada, fogão, com o top de duas bocas, acima temos o micro-ondas e também armários aéreos, essa pia, uma pia redonda com torneira e também nessa parte da frente da cozinha, a dinete, uma TV que também o pessoal colocou neste veículo. Uma dinete também que quatro pessoas podem sentar aí tranquilamente, uma janela tanto na cozinha quanto na dinete também. E atrás, bem atrás do banco do carona, tem o frigo bar, o pessoal colocou o frigo bar nessa posição, da consul, o frigo bar, né, então está aí uma montagem muito diferente, né, de van convencional, mas está aí muito bem feita, todos os espaços muito bem aproveitados. O corredor também que dá acesso ao banheiro e depois lá o fundo, o quarto principal, o quarto do casal para duas pessoas. A cozinha também o pessoal fez um acabamento na parede, bem bacana mesmo, né, fogão, uma bancada bem grande também, ficou bem legal mesmo o aproveitamento que o pessoal fez neste motorhome. Lembrando a vocês que vou deixar o contato do proprietário aqui embaixo na descrição desse vídeo e junto vou deixar um guia completo de como construir seu motorhome, vai estar tudo na descrição aqui embaixo para vocês. Então vocês podem olhar o vídeo com calma e depois na descrição tem o contato aí do proprietário e também já já vou passar para vocês o valor que ele está pedindo para este veículo aí. Tem aí também um sugar pequenininho ali nessa parte bem de cima do fogão. A dinete, né, como vocês podem ver, tem essa cortina, uma cortina com persianas também, uma mesa bem espaçosa também para vocês usarem, né, usar aí tanto nas refeições ou para trabalho também neste motorhome. O proprietário também aceita troca no veículo, então se você tiver um carro para negociar com ele, ele também está aceitando esse veículo aí quando você adquirir o motorhome. O veículo está em Canela, no Rio Grande do Sul, tá? E aí o corredor, olha só o corredor, bem espaçoso também, não fica ali muito apertado, né, o corredor, agora a gente tem uma visão do quarto para a frente do veículo. Bem grande, né, bem espaçoso mesmo. Uma van, mas o pessoal fez essa carroceria, a Vitura, né, motorhome fez essa carroceria especialmente para este veículo, para este motorhome. Ficou muito bom, né, acabamento aí, todos os móveis muito bem feitos e também muito bem cuidados, né. Este veículo aí realmente está bem equipado, pronto para viajar. Enquanto a gente vê o quarto, quarto também bem aconchegante, tem janelas nas duas laterais e também bastante armários aéreos, tanto nas laterais quanto no fundo do veículo também, como a gente vê, muito espaço, é bem espaçoso, né, este veículo aí que a gente viu. O banheiro também, muito grande, com vaso, com pedal, tem essa bancada, pia, torneira, tem também uma janela neste motorhome aí, no banheiro. O valor já está na tela, R$ 380 mil, é a pedida que o proprietário está pedindo, então para este motorhome, já deixe aí nos comentários se você também gostou deste veículo e também do valor, se está dentro para este tipo de veículo. O banheiro também tem um secador de toalhas, como a gente viu ali, um vaso ou chuveiro separado, né, também é bem interessante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, nós vemos amanhã com mais motorhomes à venda. Um grande abraço, tchau, tchau!